E aí Vamo aí biso, vamo ganhar. Quero ganhar. Putz mano, eu to com uma doze aqui mano. O bagulho é doido. O bagulho é doido bro. Pega isso na direita já. Eu no top. Em cima de você. Ele ta na porta, eu pensei que ele tinha avançado. Eita porra, ta perdendo fogo bicho. Vai. Doze biso. Putz. Eu só hitei o cara mano. O que me acaba nesses torneios assim mano, é as armas. Eu acho ridículo velho. Mano, na ultima part... Ta estranho mano, na ultima partida eu caí num round onze e eu tava ganhando round mano. É agora ta travando de novo. Acho que tem um cara no baixo aqui. Uou, se fodeu. Tem um cara no meio da escada. É isso mesmo. Boa. Cuidado com foguinho. Se você matar ele assim eu vou rir muito mano. Dá cara. Dá cara. Dá cara. Vai. Jump shot mano, essa doze é muito roubada velho. Olha a distancia que ta dando esse ritmo. Ô pistolinha hein biso, a gente é competitive player. Tem obrigação de matar os cara. Cristina Kicher. Vamo. Vamo. Hype. Quando eu tenho que jogar de pistola eu não posso jogar de poxa senão eu atiro que nem moço. Eu tenho o dedinho forte nesse sentido ai. É. Não. Na verdade eu sei. É porque eu atiro com o dedo no meio né. Ops. Ai eu tenho que mudar porque senão eu vou ficar atirando igual a moher mano. Uuu. Estou estourando o cara biso. Ta subindo biso. Irritado. Boa pai. Vamo. Bora. Pou. Pou. Na careca. Nossa. Não teve tempo nem de puxar. Mano. Eu explodi muito o cara velho que absurdo. Ah. Mas ai sniper não da. Como se ele vai dar cara. Ah. Sniper é. Cuidado. Bagulho né. Oi. Wolves. Que tem. Nossa mas. Não mata com tiro não esse sniper mano. Ah. Wolves cuidado. Perdemos rodas. Fiquei meia hora acusando o cara lá mano. Eu dei um tiro. Um quickscope no cara. E tirei a cara né ligado. Ai deu hit. Ai eu morri. Ele fuzilou e eu dei um tiro só. Só evitei. Um monte sagrado irmão. Já morri mano. Boa. Na esquerda tem um. Nossa que visão. Não. Ah mano. O cara ta me chutando velho. Que tiro. Como é estando ai? Uou. Caralho. Eu to muito chato. Essa é a realidade. Mano. Olha o pai do P9 mano. É. Você deu um tiro matando a Lady ainda? É. Foi tudo pensado. Nossa senhora. Não. Mas você deu um tiro foi de quick ta ligado. Ele tem um na direita. É. Tomei um headshot. Não tem o que fazer. É porque eu to indo de pistola. Vou ir de... Ah. Foi muito ruim. Pensei que o cara tinha avançado. Mas tava na cara que ele não ia avançar no bagulho. Meus olhos. Safado. Vamos Cristina Kirchner. Kirchner. Puxei. Puxei. Esquerda ainda. Puxei. Achou? Boa. Mas vai enganar ninguém. Vai enganar ninguém. Meu deus. O cara ta perdido do bagulho? Eu não gosto que fica tornando um monte de arma aliatória. Mano eu acho da hora mas... É legal mas... É legal mas tem vezes que não. Eu nunca joguei com nenhuma das armas. Só conheço uma. O cara tá ligado? Não morre. Tem ganhão. V2. Aí a movimentação ta de uma batata. Relaxa. Fala merd. Fala merd. Eu simplesmente parei de ouvir tudo. Ah! Que susto! essa porra, mano! nem ele esperava isso ele pulou numa esperança muito grande pra não esperar isso que susto to um tiro ai teu cara ta na escada mineidon, mineidon, mineidon na direita to sem fim mano o cara me acertou o molotov ele ta na direita boa eu quero ver isso eu quero ver isso o cara do meu lado ali na direita é pouco perdido também graças a deus cê passou pelo meio e ninguém viu primeiro round foi, vai depois estou precisando de ajuda boa Deide, seja muito bem vindo, muito obrigado pelo follow a gente ta vindo torneio aqui se eu ganhar aqui com o bizo eu posso ir sim mano eu não sei nem o que ganho na real o que é que ganha o bizo? se a gente ganhar aqui e bizo começou, tá? não sei mano eu vi torneio assim e apertei ai eu tava inscrito eu tava comentando comigo que ah mano o cara camperou na direita velho o mineidon tava falando comigo pra jogar isso aqui direita paradaço o lgbt sua esquerda sua esquerda sua esquerda cego nossa bizo mas eu não vi na esquerda eu sou cego mesmo eu tô precisando usar óculos eu tô com quantos likes lá agora? caralho eu tô com 10 8 ou 9 eu acho falta 90 falta 90 bora direita irritado 36 de vida esquerda morta interessante que não heal a vida né mano acho que é da direita? eu achei um tiro absoluto um tiro absoluto um de vida morri morri nossa meu deus não você que é horroroso e eu errei todos os dias olha ai você não viu o jeito que eu morri não eu tava atacando nage eu tava sem bola o que que ia fazer? é o pai do game eu sou a dread hot não tem como ganhar velho não tem como foi mal o que acontece? tem uma bandeira no meio ai cuidado cuidado na direita tem um sniper morto boa nossa eu dei um tiro e você matou o cara mano tiro lá da direita morto vamos ganhar rápido isso eu tava mirando e você matou vai vai nossa mas isso que arma é essa mano vamos ver olha parece a salg é a secundaria eu puxo logo direto é a secundaria eu puxo logo direto irritado mano esse mapa aqui eu sempre sou mais desgraça jogando nele eu gosto eu não enxergo nada eu não enxergo absolutamente nada eu não enxergo faço mais tempo procurando do que tentando matar aqui tem muito lgbt na direita molotovay lgbt? e ai a gente ta ta indo esquerde esquerda a gente não pode usar double team mano extensive cada um com o seu e quando matou o primeiro a gente vai pro segundo ta ligado? ta bom se a gente perder o próximo round se a gente perder o próximo round ai eu vou tirar a musa meio 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 Avançado, buraco. Tô stunado. Tô stunado direito, direito. Tô um tiro. Tô com 26 de vida. Boa, pai. Ai, tô um tiro, velho. Esse mazuc lá na direita, na direita. Tá perdendo bem? Calma, calma. Eu tô com nada de vida, porque eu tô com 8 de vida. É, eu só tirava isso aqui. Eu também tava um tiro já. Eu tava com 8, eu tô lembrando. Olha, me deu um tiro. Nossa, mano. A mira do maluco não é ruim. Na moral, velho, a gente não pode perder não. Nossa, LMG. Vamos ficar bruxo se a gente perder, mano. Aí fodeu, mano. Só tô vendo o nome dele, mano. Tá aqui na esquerda. Cuidado, cuidado. Só ouvi. Hitei na direita. Tô com um shot, mano. Que bota de jogo, velho. Peguei meio. Tenho da direita agora só. Morto. Eu tô de pistola, mano. Não sei jogar de LMG não, tio. Matei os dois. Você matou o cara? O último? Nossa, que porra é essa, mano? A arma parece um canhão, mano. Mano, eu não sei onde esperar os caras, velho. Isso que metiu, tá? Exato. Ok, mano, meio. Eu acho que os caras estão fundo base. Se eu tiver mirado fundo base, cuidado. Tá na direita, parado. No meio da moita, mano. Boa, Wolfs. Esse maluco, velho. Droga. Você tem que ficar lá até... O que tem que fazer nessa bandeira? Tipo, domination. Ah, tem que capturar ganha. E aí, se ninguém capturar, ganha quem tem mais vida. Se a vida tiver igual, dá empate. Nossa. Mano, a gente não pode perder, velho. Nossa, olha a arma que não está, mano. Ele fodeu, né, meu? Mantenha a distância. Morto primeiro. Boa, Wolfs. Segundo título. Mas aí, bicho. Você tem 300 de dano, eu tenho 1100. É, verdade. Vamos aí, Fabio. Eu não consigo enxergar os caras, mano. Tô perdido. A gente tem que ganhar isso aqui, velho. E é MD1, irmão. Tem que saber onde puxar. É poucas. É, exatamente. É poucas. Se pá, eu acho que se fosse MD3, ia ser mais legal, sabia? Da direita aí, bastante. Tá em cima de você. Boa, 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 boa. Só na direita agora. Peguei, peguei, peguei. Calma. Calma. Isso, entra com eco mesmo. Isso, entra com eco mesmo. Ei, ei, bicho. Boa, bicho. Vamos. 5-5. Vamos lá. Um round, um round, um round. Caralho, mano. Matei a DreadHot, caralho. Tá em live, tá em live. Cuidado que você vai falar aí. Tá. É que o nome do cara aqui é o Eu Sou a DreadHot. E o Eu Sou a DreadHot. Sim. Isso não é uma mina. Ei, sim. A graça é justamente essa. E é negata, mano. Calma, bisu, calma, bisu. Por que eu te torneio aqui? É esse que vocês estão jogando? Que da hora. Mano, eu... O cara da direita, só. Bisu, eu tô tomando tiro. Que da hora, velho. Morto. Da direita, da direita agora, só bisu, eu acho. Nossa, mano. Mas as recompensas... Morto! Vamos! Comeback deles, irmão. Eu tô hypando no Open Lobby. Nossa, ficou 10 segundos. Foda-se. Comeback é real. Mano, o que eu tô jogando é de CRK? Já ganhei o torneio. Salve, Menezes. Seja muito bem-vindo aqui, stream padrinho. Então, irmão. É o primeiro que eu joguei aqui, ô, Menezes. Quem ganhou o torneio? É o primeiro que a gente tá jogando, irmão. Você tá vendo a experiência vida real aqui. Ah, atualização, bisu. Acho que eu caí. E aí, agora? Tchau, tchau, tchau. E assim ficou pronto.